Vamos ter falado setembro em dois. Bom, começou a levar, vamos lá. E para hoje eu trouxe mais um dever. Gente, esses exercícios no caderno já são de revisão para a prova. As provas de vocês já estão chegando. A gente terminou a matéria da prova do livro já há um tempão, que foram as unidades 5 e 6. Ah, tia, eu já estou discutindo as minhas vendas. Então, a tia está passando o dever no caderno. Para todo mundo treinar bastante para a prova. E todo mundo tirar 10, todo mundo tirar um notão, arrasar na prova, entendeu? Tia, para pegar o caderno. É, amor, a tia já falou um tempão. A tia falou duas vezes. Já vou começar a correção aqui. Só abrir aqui a folha. Vamos lá. Primeira correção do dia 13, tá? Deixa eu abrir aqui. Tia, você tinha que deixar salvo da vergonha que você bota, tia. Aí quando você for corrigir, só você pegar o... Não, mas eu tô aqui na mão, já. Já está em nomes. Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui a letra. A tia minha tá toda errada. O que é errado, nada? Duvido um deverzinho fácil desse. Não, tia, eu usei alguns no livro. Mas eu só precisei do livro para escrever mesmo, que eu já sabia. Ó, correção do dia 13 de setembro, que foi a aula passada, 2021. Bom, no número um... Tia, calma aí, tia. Eu tô procurando esse dia. Ó, no número... Não deve ter muita coisa. É o último dever. No número um, eu pedi assim... Escreva em inglês. Tem várias palavras aí de localização. Várias palavras que... Vários lugares. Se existem na cidade e tudo mais. que eu pedi que vocês escrevessem os nomes em inglês. Qual foi o primeiro lugar que eu pedi que vocês escrevessem em inglês? Escola, escola. E aí, como é que a gente escreve? School. 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 Ok. Difícil, né? Letra B. Qual o nome do lugar que eu vou ter aí agora? Farmácia. Como nós escrevemos farmácia? Sim, eu ainda não me lembro. Tá, tá, tá. Tá, tá. Gente, eu não tô achando. Pega uma folha, então, e corrija. Letra C. Qual foi o terceiro lugar que eu pedi pra botar o nome em inglês? Banco. Como nós escrevemos banco em inglês? Banco. 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 Isso aí. Na letra D, qual o lugar que eu pedi pra botar o nome? Aeroporto. 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 Isso aí. Aeroporto. Aeroporto. O que eu botei pra vocês na letra E? Supermercado. Supermercado. Como nós escrevemos supermercado em inglês? Supermarket. Supermarket. Ô, tio, meu não tem, tia. Eu tenho que colocar a letra E, tia. Ah, então você pulou a letra E. E tem a letra E, filho. Tem mais um aí. Rapidinho, tia. Deixa eu botar aqui. Vai, coloca. Parque. 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 O que eu vou botar supermercado? Como nós escrevemos parque? Parque. 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 Ô, tia, peraí, tia. Me espera aqui. Ah, pediu. Tô perando, tô perando. Ô, tia, na letra E é supermercado, né? Aí, supermercado lá. Letra E é supermercado. Peraí que eu tô corrigindo, tia. Eu não escrevi. Peraí, tia. Peraí, tia. Um minuto. Dá um minuto pra mim. Estou perando. Um minuto que eu te dou em um minuto. Um minuto é muito tempo. Na verdade, já deu, menino. Passei um minuto. Acabei. Acabei quando a Manu falou. Acabei. Tia Gabi. Ok. Vamos lá pro número dois. No número dois, eu pedi pra vocês continuarem agora, só que escrevendo os nomes. Em português. Em português. Em português. Em português. Qual foi o primeiro nome que eu pedi pra vocês traduzirem? By twi. By twi. E se você quer? Entre dois. Entre dois. Na letra B, qual foi a segunda palavra? A cor. A cor. A cor. A cor. A cor. Na frente. Em frente. Em frente. Eu botei na frente. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Dro. Ao lado. Ao lado. Do outro lado. Letra B. Na letra D. On the corner. Seguindo o que eu tenho. Na esquerda. Na esquerda. Ok, pessoal. Na esquerda, menina. Na esquina. Dever de casa corrigido. Não foi dever de casa não, tia. Isso aqui foi dever de alta e não dá pra você corrigir. É, acabou ficando pra casa, né? Agora tem um outro deverzinho. Agora a gente vai descer aqui e vamos botar a data de hoje. Não, não, não. Tia! Figé de dia. Tia, tem que pular uma linha, tia? Pode, pula uma linha assim pra ficar organizado, tá? Hoje é o vigésimo dia do mês de setembro. Que? Vamos fazer mais uma... Não, a gente tava lá em cima. Calma aí, tia, pelo amor de Deus. Pera aí, tia, eu tô muitoada. Tu tá no computador, ainda no caderno. Tia, cês tão nervosa, né? O que que tu tá fazendo? Isso é para casa que tá escrito Reavio? Não, é pra ter a mesma coisa. Mesma coisa, Vitória. Passei uma passada. Ô, tia! Pera, pera, pera. Tia, é filha. Ô, tia, meu irmão, sabe tudo aí por aí. Tô, tê, tê. Tô, tê, tê. Tô, tê, tê. Tô, 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 tê, tê. Ô, tê, muito rápida. Tem alguém me chamando, gente? Tô ouvindo tia. Tô ouvindo tudo. Meu tio, você tá muito rápida. Eu ainda tô... Eu tava lá em cima, né, tia. School. Como você vai para a escola, tia? É isso. Eu acertei, ó. Ô, tia, eu tenho que escrever como eu vou para a escola? Isso. Sim. Ô, tia, como você escreve Ivan em inglês? Ô, tia, escolheram a escola. Espera aí, gente. Esse número um. How do you go to school? Como você vai para a escola? Vocês vão usar os meios de transporte. Tia, eu estou na letra D do mundo. Todos os meios de transporte, nós usamos o by. Leandro, como você vai para a escola? Quem vem de carro, vai botar by car. Quem vem de ônibus, by bus. Quem vem de vão, by van. Quem vem de bicicleta, by bicycle. O único, o único meio que muda é quem vem a pé. Quem vem a pé, vem como? É on-foot. On-foot, on-foot. On-foot, on-foot. Lembrou agora, Vitória? Como é que faz? Não, tia. Eu vou perguntar outra coisa, tia. Ali não tem nada para resposta, alguma coisa para responder. Aí só ali só está perguntando, tem que ter algum lugar para resposta. Tem embaixo. Olha a cruzinha aí de baixo. Então, eu estou estrando no X, eu vou botar um R aqui, tá, tia? A cruzinha está aí para isso. Tia, como é que é a primeira letra de resposta em inglês? O quê? A primeira letra de resposta em inglês? É a de answer, mas se fossem vocês eu botava R mesmo, vocês vão se confundir. Botei só R mesmo. Não, você estava perguntando mesmo. Ah, tá. Só para tirar uma dúvida. Só para tirar uma breve dúvida, né? Ah, tia. Oi, tia. A gente está perguntando, como eu vou para a escola? Só que às vezes eu vou de patinete, às vezes eu vou de bicicleta, de carro. Tia, Vitória vai de qualquer jeito. Ô, Vitória, tu vai de carro numa escola tão perto, Vitória. Você escolhe o jeito que você mais vem. Ô, Vivi, F, você vai de carro para a escola? Uma escola tão perto da sua casa. Ué, quando a gente se atrasa? Porque qual é o jeito mais comum para você? Ela ganhou um patinete, ela não para de usar. Eu vou de carro, ué. Eu vou a pé, eu vou de patinete, eu vou de... Então, mas tem um desses jeitos aí, se repete mais, vamos lá, então. Tio, o que aqui está escrito na 2? Quando você está doente, você vai a uma? No hospital, né, tia? Farmácia. Uma, eu botei uma. Você vai a uma. Ô, tia, quando eu estou doente, tia, eu não vou para um drugstore. Eu vou para o hospital. Primeiro a gente, primeiro vai para o hospital, depois a gente vai para a formação de controlar o que o médico passou. Então, a gente diz, a gente escreve outra coisa, mas tudo bem. Então, bota a rosta. Tia, esse cique é o que mesmo? Tia, bota o número. Esse cique aí é... Doente. Tia querida do meu coração. A mãe é bela de todas. A tia... A gente chega com isso em Vitória. Minha professora querida de inglês. Tia, tia. Tia, tia, é para pular a linha do dois para o três? Por que você não pula a linha, tia? Se você quiser, pula. Eu vou pular. Ou tia vai até que número? Tia vai até que número? Não sei. Estou pensando. Ah, tia, não fique igual a tia Dani, não. Vocês são muito ansiosos. Ah, tia. Eu não sou, não. Ah, não. Eu sou curiosa. Isso sim. Ah, tá. Curiosa, né? Não é ansiosa, não. Não, é curiosa, não é mentira. Entendi. Curiosa. Tia, porque a gente fica pensando assim. Ai, é isso. Ai, a gente é sabendo a hora, tá? Tia, vai só até o quatro? Ai, acabei de falar, porque não vou falar. Ah, tá bom, peraí. Tia, peraí. Tia, vai até o quatro. Acabei de falar que não vou falar. Vai deixar vocês ansiosos. Ai, tia, não deixa a gente ansiosa, tia. Senão eu vou ficar depois com ansiedade. É, não sei que tipo por que isso. Que bobeira, isso, gente. Eu tenho. Porque eu porque eu gosto de saber, tia. Ai, só estão perdendo tempo. Eu, tia, estou escrevendo aqui. Eu, tia, estou escrevendo enquanto eu estou falando. Já estou no quatro. Já estou no quatro, tia. Tudo bem. Já estou no quatro, tia. Já vou escrever lá do quatro já, tia. Eu vou escrever lá do quatro já, tia. Fala, Vivi. Tia, desce um pouquinho pro dois. Não, não desce pro dois. Não desce, tia. Não sobe pro dois. Tia, eu vou subir. Tia, amanhã eu vou subir, gente. Não! Oi, tia. Oi, tia, pelo amor de Deus. Ô, minha irmã. Isso, tia, continue. Não desce mais. Já estou no escudo. Tia, sobe o voto. Eu estou no escudo. Escudo. Não! Não! Mas eu vou ver que eu sou final. Estou no escudo. Ô, tia, sobe o voto. Não, é grato. Por favor, não. Já estou na B. Tia, sobe o voto. Tia, sobe o voto. Não! Eu vou pro voto. Só no roteiro. Espera aí, tia. Eu estou no... Eu estou... Tia, pode votar na dor. Boa, olha lá. Já acabou de passar. Olha lá, já paguei o número 5. Há muito tempo, ó. Vou votar no 2. Ô, tia, não. Tia, eu estou no 5. Espera aí, Vitória. Só um minutinho. Tia, tia. Pode votar no 2. Então, na verdade, não é fácil. Ó, tia, tem que fazer ou é pra casa? Gente, vamos pensar o que a gente vai fazer agora, né? E a gente vê como é que vai ficar o tempo, tá bom? Tá. Ô, tia, como você escreveu em inglês mesmo? Escreveu? Como? Tia. Como é bom em inglês? Tia, você vai. Tia. Gente, deixa eu ver, Vitória. Só um minutinho. Fala, Vitória. Tia, você vai correr hoje. Deixa eu ouvir a pergunta de Vitória. Fala, Vitória. Tia, você vai correr hoje? Não, vou tentar. Vou tentar, ok? Vou ver se dá tempo. Fala, Vitória. Ô, tia, como você escreveu em inglês? Em inglês. Vou mesmo. Vê a N. Vou tentar. Tá, façam como se fosse pra hoje, tá? Ô, tia, porque eu já tô fazendo, enquanto você não tá no 5. É isso aí. Ô, tia, querida. Tia. Oi. Aqui em casa, eu tô cantando aquela música lá em inglês. É aquela música mó velha em inglês que cantava. Fala. Não tô identificando, não. Não. Tia do céu. Tia do céu. Tia do céu. Vitória, você até que canta bem Mas não conseguiu identificar É a Joyce, tia Ah, é a Joyce? Joyce, você até que canta bem Mas eu não consegui identificar Mas eu também canto bem, tia Eu cantou na igreja e no chuveiro Se você conseguir No chuveiro é muito importante, né? No chuveiro é pra cantar bem na igreja, não é, Vitória? O chuveiro é pra treinar Pra sair bem na igreja, né? Ô, tia, o que tá escrito na 3, tia? Todo mundo canta no chuveiro Número 3 O que tá escrito? Um espaço onde você compra comida Ô, tia, esse espacinho tá muito pequeno pra escrever isso Qual que era a palavra mesmo, tia? Número 3 O seu espaço aí Tia, qual que era a palavra mesmo? Como é que é o quê? A palavra Um espaço é onde você compra comida Onde você compra fute Ah, tá Faz uma linha bem grande Porque essa palavra é grande Muito E, tia, você sabe que estão construindo outro supermercado? Ah, sei Mas é onde? É lá em... Eu esqueci o nome daquela rua É perto daqui? Mais ou menos Por favor, não fale que é no gradinho Não é no gradinho, não Muito obrigada Colo o bandê? Hã? Colo o bandê? Eu esqueci o nome da... É onde que é perto da minha igreja Mas eu esqueci o nome da... Se for no colo o bandê Estão fazendo um açaí novo lá É enorme Um novo açaí Novo açaí Como assim? Ótimo Ah, tá Chega, chega, chega Sai lá Só que o nome é diferente Não é açaí É igual a açaí Mas não é o nome desse daí Desse... Eu escrevi primeiro a resposta do 3 Pra depois escrever... O negócio ali A pergunta Porque essa palavra é muito grande Pensei que era pequenininho mesmo Tá achando que é super? Ok, deixa um pouquinho Pronto Desce O que tu compras as suas comidas, Vitória? Eu entendi Eu vou comer Tia Oi Você pode descer pro número 5? Posso? Posso descer, pessoal? Todo mundo? Não Pode Gabi Oi É... Sabia que agora o Herói vai abrir... Vai abrir o mercado do Dom? Entendi Fala de novo Eu tô falando do... É igual a saúde, tia Só que a Luísa tá falando o nome dele real O Dom O nome dele é Dom Ele é grandão, tia Dom Aham Eu não consegui... Eu não consegui... É muito grande Só que comprando outras coisas é isso Tia, Gabi Agora eu esqueci que eu ia falar aqui Ah, tia, lembrei Eu tinha até um mercado que se chama supermarket É um mercado em inglês, tia Então, tia, não adianta É até um mercado... Não, 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 não Bem, marca que não é mercado não É um shopping Não, tia, super... Tem um mercado que se chama supermarket Ah, sim, sim Que aquela vovazinha fala assim Supermarket Ô, tia, tem cada mulher É preço É preço Não A vovazinha fala assim É preço É preço Não, é preço É preço É preço É supermarketing Eu quero supermarketing É, tem isso também Ô, tia, tô no mercado, tia, tem que ser comercial, tia É O extra, tia É barato mais... Ô, tia, o extra Mais barato, mais barato, extra Ô, tia, tem montão Olha só, crianças Eu posso descer um pouquinho Pra que eu tenha um nome de comprar? Ô, tia, o extra Quatro Ô, tia, o que significa quatro, tia? Eu tô no quatro Bom, posso explicar o número quatro? Tia, eu tô no quatro Pode Pode Ó, presta atenção A número quatro é o seguinte Se eu pegar aqui, eu vou falar pra vocês até onde tá essa questão no livro Na número quatro Na número quatro tem um monte de palavras embaralhadas, tanto na letra A, quanto na letra B Vocês vão desembaralhar essas palavras e vão formar uma frase Então, a número quatro está na página 67 do livro número 6 Ouviram? Sim Sim Sim, sim Professora, querida do meu coração de inglês É dever de casa? Não 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 A tia já disse pra gente imaginar que é já dever de aula, porque ela quer corrigir hoje. Última hora. É que página mesmo do número 4? Oi? É que página mesmo do número 4? Página 67, número 6. Ah, tá? Do número 4? É. Tia querida! Oi? Vamos fazer a desgraça. Fala, Vitória. O que é que eu ia falar, né? Tia, mas não vai dar tempo de corrigir, não, porque só faltam 5 minutos. Vamos com calma, vamos com calma. Vocês são muito jovens. Olha a ansiedade. Não, tia, é porque eu fico olhando a hora, tia. Pois é, pra que ficou... O que é número 3? O que é número 3? Minha hora tá aberta. Tem como até fechar lá. Ô, tia, a resposta tá aqui. Tia, é a página... É o número 6 ou é o número 3? Não tem número 3 nessa página que eu falei. É 6! Ah, tá, porque eu entendi o número 3. É, não, mas não tem nem número 3 nessa página. Ô, gente, eu vou botar aqui no chat, ó. Já tô até escrevendo. Eu falei número 6 e número 7. Nem tem número 3 nessa página. Número 6. Já tá a resposta lá. Que número 6, minha filha? É o número 6, meu negócio, tá escrito assim, ó. Gente, o número 5 só vai até a... Número 5 só vai até a letra... Então, não, não vai não. Posso descer um pouquinho o número 5? Pode. Pode. Ah, tá, beleza. Tô botando isso pra ele aqui no chat. Tá escrito assim na 6, ó. Tem alguém copiando o número 4 ainda? Eu! Ó, vambora. Ô, tia, na 6 da página 67, tá escrito responda os questões. Ah. É isso, tia, eu tô falando... Qual, Vitória? Qual? Qual você tá falando? Lá naquela página 67, 67, tia. Não, tá assim. Escreva perguntas. Eu pensei que era... Responda as questões. Não. Você vai construir perguntas. Onde... 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 Aquileta. B. Aí embaixo, gente, ó. Tô botando até o dever aqui. Eu vou descer um pouquinho. Posso descer o enunciado número 4? Vou descer. Ninguém falou nada. Eu vou descer. Pode descer. Ô, tia, mas eu já tô na 5, tá? Já todo mundo quieto. Então, quer dizer que eu posso descer um pouquinho. Pode. Olha lá, acabou, ó. Olha lá, acabou, acabou. Acabou? Ela é o final. The end. O final. The end, porque acabou o filme. É. Tchau. 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 O que é isso? Não, ainda não. Vou fazer a chamada de vocês, tá? Obrigado. Tia, Alícia, hoje rasgou a cortina. Oi? Alícia, minha gata, rasgou a cortina. Tô amada, gente. Tô amada, atenção. Aqui, tia. Vamos lá. Agatha Medeiros. Saiu. Saiu? É. Ela tava aí, saiu. Tia, ela tava aqui hoje, só que a tia dela foi no dentista. Aí ela foi ficar com ela, mas ela veio. Ana Luísa. Ana Luísa. Prevente. Esté. Aqui. Presente. Fábio. Presente. Guilherme Reis. Presente. Isaac. Falta o povo. Joyce. Está aqui. Linha Pires. Falta o povo. Falta o povo. Clara. Lara. Está aqui. Está aqui. Ok, obrigada. Manuela. Está presente. Milena. Está aqui. Pedro Caleb. Está aqui. Pedro Lucas. Está aqui. Rafael. Presente. Vitória Fernanda. Está aqui. Vitória Gonçalves. Olhe. Rebeca Mota. Não veio hoje. Faltou. Não, não. Ela ia pra aula presencial. Ela tava lá, verdade. Ah, não. E o governo também tá lá embaixo. Isso. Ô, tia, explica assim. Assim ou porra? Explico. Assim ou porra? É o seguinte. Peraí. Vou casar. Assim ou porra? Ó. Na letra A. Nós vamos ao espaço para comprar. Vamos a espaço para comprar livros. Ah, tá. Letra B. Você vai ao espacinho para comer. Ah, tá. Já sei também. Tá muito fácil. Ok? Depois que eu te explico, tá fácil. Gente, eu vou me despedir de vocês. E aí, você vê que a gente vai me de segunda que vem. Dia 28. Tá. 28. Ok? Tem alguém que ama ainda? Tem alguém que ama ainda? A tia pode fechar? Pode. Eu tô no 5 aí. Beleza. Eu vou fechar aqui. Tem alguém no 5, tia. O Pedro tá no 5. Ah, o Pedro tá. Termina aí, Pedro. A tia que tá aqui. Tia, acabei de copiar o dever todo. Já fez? Eu fiz tudo, tia. Ah, é legal. O que manda, Livi? O que? Tia, acabei de copiar o dever. E agora? Copiei. Faz uma salva de mim. A gente já foi o dever de casa, né? Já, já, já fiz. Era dever de aula, não era? Era de aula, sim. Mas acontece que uns copiam mais rápido. Se todo mundo copiasse igual a você, já estaria pronto. Mas eu preciso respeitar o tempo das pessoas, entendeu? Tem gente que demora um pouco mais. A tia não pode fazer isso. Tem alguém copiando aqui ainda? Não. Posso fechar? O Pedro acabou. O Pedro acabou, tia. Beleza. Valeu, Vitória. Vou fechar. Tchau. Ok. Estou me despedindo de vocês. Tchau. Olha, aproveitem bem o feriado na quarta-feira. Tem um feriadinho pra gente no meio da semana. É aniversário do nosso município, né? Um beijo pra todo mundo. Juízo. Mandei, gente. Esse ato aí na frente não vale nada. Esse ato... É o único ato que tem, né? E Joyce que mandou criar. Joyce que pediu pra mim criar. Gente, todo mundo saiu do nada até Joyce sair. Fazer esse link aí. Peraí, gente. Já volto. Quem é... Gente, quem é o... Ah, gente. Só eu. É que eu vou... As coisas vão fazer a boneca, Vivi. É. Alguém tá me escutando? Eu tô. Ah, então tá bom. Todo mundo tá escutando. Ninguém é assim. Não, não tô escutando não. Tirar a bicha aqui, Tô. Tão, tão, tão. Juízo pra todos vocês. Se cuidem. Beijo grande. Bom feriado. Podem sair pro intervalo e voltar na hora combinada com a tia Dani, tá bom? Voltem na hora combinada com a tia Dani. Beijo pra todo mundo, gente. Fica com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.